Bom dia, vamos dar início a mais um videoaula. Vamos começar hoje pela disciplina de arte. Então, vamos ver na página 39. Vamos falar hoje de modelagem. Modelagem é uma arte que era feita há muito tempo. As pessoas já executavam essa arte, que é o trabalho com o barro. Primeiro, antigamente as pessoas tinham muitos objetos em casa de barro. Pelo menos panelas, jatos, bacias, pratos. Mas, hoje, eles são apenas decorativos. Tornaram muito raro. Então, você observa aí, vaso, marajoara. E temos o boi, também em barro. E jarro em barro. Esses aqui, eles já estão pintados. Mas, para falar também em arcos também com barro, nós temos também a telha, mais utilizada hoje. E o tijolo, da nossa própria casa. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre os objetos confeccionados com barro. Veja aí, na página 40. Pode acompanhar casos, todo mundo convivindo e observando cada figura. Então, no Alto do Moura, na cidade de Caruaru, em Pernambuco, muitos artesanos utilizavam o barro para expressar seus sentimentos e reproduzir as cenas do dia a dia. Que cenas são essas? Por exemplo, músicos, camponesa, boiadeiro também, bonecos, aqueles bonecos que feiam carnaval, eles também faziam ele de barro. Então, os músicos, dá para você observar logo o número, na primeira gravura, os músicos. Também eles expressavam casamentos, as feiras livres. E nós também podemos confeccionar também alguma coisinha com barro. Mas, tem que prestar bem atenção. Não é qualquer barro. Então, você vai confeccionar algum objeto. Esse barro, que ele é um pouco roxinho, mas parece com areia mesmo. Quando você vai moldar ele, devido à areia, ele não vai se moldar. Ele não vai moldar de jeito nenhum. Tem que ser aquele barro mesmo de cor avermelhada, um pouco alaranjado também. Tem o branco e tem também o preto, que ele é mais comum nos breves ou hoje. Onde alguns pais ou mesmo os avós, ou vocês, ou algum parente, já cultiva a cana. Então, é desse tipo de barro que a gente está falando. Tem nessas cores mais preta, avermelhada, branco e alaranjado. Esse mais cinza, que ele é um pouco endurecido, ele não serve para moldar. Certo? Então, veja aqui, que foi confeccionado também. Com barro. Esse daqui dá para ser produzido. E vocês podem tirar a própria experiência de vocês. Fazendo em casa. Então, fazendo uma porquinha. Logo aqui em cima, tem todas as partes da porquinha. Você vai moldando e vai montando cada pecinha. Até formar essa daqui. Então, vemos aqui a modelagem. No início do mundo, Deus criou o céu, a terra e a natureza. Apenas com suas palavras. Mas, para criar o mundo, utilizou o pó da terra, ou seja, o barro. Então, isso já foi explicado em algumas aulas passadas, sobre a utilização do barro. E, agora, nós estamos falando de que? Da natureza, também, e de dedo. É certo que não há nada a comprovar em relação a isso. Apenas que você já ouviu falar, eu também, certo? E, de certa forma, estamos repassando. Então, desde o tempo mais antigo, o homem utilizou barro, com a gira, fazendo podes, bacias, já nos decorativos. Como eu expliquei para vocês e mostrei. Então, para esses objetos ficarem mais doinho, mais consistente, então, tem que queimar. Fazer o processo de queimar, mesmo que faz com o tijolo, e também faz com a teia. Utilizado hoje, mas em cerâmicas. Certo? Então, você vai responder a página 44. Vai fazer a leitura do texto, todinho. Vai observar cada objeto confeccionado de barro. E tente retroalhar os de vocês com barro. Eu quero ver os de vocês com confeccionado com barro. Aqui temos também o quê? O castelo. E as partes, então, os pedros daqui. E aqui, logo abaixo, ele está montado. Logo aqui, tem outra, outra arte. E essa não é confeccionada com barro. É com papel machete. Isso é um pouquinho mais complicado, mas dá para ser feito. Aí fica a critério de cada um fazer a outra. E aí, aqui nessa página, você vai procurar gravuras de revistas, jornalidades ou livros. E vai colar aqui. A única parte que vai ser respondida. Página 44. Certo? Então, essa foi a nossa aula de ácido de hoje. Um abraço. Fique com Deus. E até a nossa próxima aula.